Olá alunos, alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Vamos aprender a como escrever na tela do nosso computador Como que a gente faz isso? É escrever, você vai abrir o menu iniciar, configurações do sistema Aqui temos opções de efeitos da área de trabalho Você clica nela e você tem todos os efeitos Que tem diversos efeitos de acessibilidade, de aparência Acessibilidade quer dizer esse zoom que eu uso Aparência já tem a ver, por exemplo, com o efeito que eu uso na janela e eu uso efeitos Temos aqui o efeito de aparência anotar com o mouse Permite lhe desenhar linhas na sua área de trabalho Como que você ativa ele? Você clica aqui e vem aqui no cantinho aplicar Beleza Como que você usa? Você clica aqui nessa chave de configurações Aqui fala que para desenhar com o mouse Você tem que manter pressionadas as teclas shift e meta Meta que ele fala é a tecla super Que também é conhecida como windows Então essa tecla super que você clica nela e o shift A tecla super que eu falo, ela fica entre o ctrl e alt Então você vai apertar unicamente essa tecla, o shift e ela Então vamos ver na prática como que fica Ok Eu vou minimizar aqui Vou apertar o shift e o super E vou escrever Olha só Eu vou fazer uma carinha Faz o olho Quando você clica ele ativa Se você por exemplo quiser fazer um objeto e soltar Você tem que cancelar ele Tá vendo? Olha E você faz o que você quiser Olha Você pode personalizar a cor dele, o tamanho E ele sobrepõe qualquer janela que você abre Eu abri a janela aqui e ele sobrepõe Então ele permite que você escreva em qualquer local aqui da sua tela Se eu for aqui em configurações dele Ele fala que se eu apertar meta shift e f11 Ele limpa as marcas que eu fiz Meta shift e f11 Ele apaga Em configurações dele eu posso personalizar o tamanho Ele vai até 10 pixels A cor dele, por exemplo, se eu quiser branquinho aqui Ok Vamos ver na prática Olha só Agora ficou maior Então isso serve para várias funções Se você quiser marcar alguma coisa na tela Fazer Serve aí para fazer videoaula Se você quer mostrar assim Ah, aqui ó Beleza E depois o f11 ele apaga Você vai entrar aqui Então Vai do gosto de cada um Basicamente ele permite que você escreva Aí faça qualquer desenho aí na sua tela E ele é bem legal Então para adicionar ele que é bem fácil Contra o shift e f11 ele limpa Basicamente é isso E ele permite você escrever aí na sua área de trabalho Na sua tela E ele sobrepõe qualquer janela Ó Essa janela está aberta E ele está sobrepondo Tá vendo? Então basicamente é isso Muito fácil, né? De ativar e usar ele Beleza?